Oi, eu sou o Parede Games, trazendo mais um vídeo pro canal. Mentira. Oi, eu sou o JeffFN, trazendo mais um vídeo pro canal. Tô hoje com o meu parceirão aqui das antigas, o... Peraí pra eu falar. O preto mentira. E a Arcane Games. A Arcane Games. Estamos aqui com o meu novo participante do canal. O Play 1. Chimovilha. Véi, esse Play 1 aqui, ele pega, tá? Ah tá, o assunto não era esse, realmente. O assunto era a versão nova do Minecraft 0.13... 0.1. Não, é 0.0. 0.0, 0.1. E boa notícia, rapaziada. Pega no Android 4.1.2, que não pegava 0.12.2. Na real ele pega pra 4.0 a mais. 4.0 a mais. Ou seja, se você tem aquele tablet da escola podrão, aquele amarelo quadrado do cacete, pega. Pega. Igual o meu, pega. Pega. Esse aqui também pega, mas esse aqui é 5.0 pra cima. Então tá sem mais delongas. Vamos gravar um Blame Play nesta nova Vufão. Olha só, tô cabendo cortado, tá vendo? Parece o Hitler. Olha ali. Que síndrome. Pois é, né? Vai usar a cara com hoje? Vamos usar a cara com hoje. Será que eu uso? Hoje eu tô bonitinho, né? Hoje eu tô ajeitado. Nesse celular aqui tem CR. Mais ou menos, claro. Aqui tem CR Pro. Ah, eu não tenho... Ah, eu não preciso. Será? Será? Só a imaginação. Não tem. Me passa. Será que vamos conseguir vencer o... Beleza, então. Para, vai destacar o vídeo. Então, vamos lá, então.